E aí galera, beleza? Pra quem não me conhece, aqui é o DB. Estamos agora na segunda parte da Line Art da Mulher. Pra quem não assistiu a primeira parte, vou deixar na descrição. E essa vai ser a segunda parte, já vai terminar o rosto de frente. E depois nós vamos passar pro rosto de perfil, vão ter mais duas partes também no rosto de perfil. Comecei com a Line da orelha, adicionei alguns detalhes só pra dar mais volume, que são os detalhes do centro. E eles ficaram bem fiéis, na verdade, à orelha do rascunho. Não tinha muito o que mudar também, o rascunho ficou bem certinho e tudo mais. Eu comecei agora a orelha direita, fiz o traço de fora. Dei alguma apagada em alguns erros que ficaram bem à mostra, ficou bem torto o risco. E dei uma reforçada depois. Agora eu tô acrescentando os detalhes do meio, que nem do outro lado pra dar volume. Eu acabo errando bastante nesse buraquinho, que leva ao centro da cabeça. Se enfiar agora o dedo na orelha, por exemplo, você vai perceber que tem um buraco ali, certo? Esse buraco aí, então. Como vocês podem ver, ele tá bem torto. Tento dar uma corrigida por cima e fica mais feio ainda. Vou dar um zoom agora e apagar esses erros. Esse erro, na verdade, que tá horrível. Ali do lado, vocês vão ver que também tá bem torto. Mas não precisava corrigir aquilo. Quando você tira de perto, ele fica... Tira o zoom, é, tira o zoom, ele fica razoavelmente correto, tá? Então não era algo que precisasse de correção. Eu tirei o rascunho lá. Às vezes eu sempre tiro pra dar uma olhada em como tá realmente o desenho. Pra fazer as sobrancelhas, o que eu fiz primeiro? Eu aumentei o tamanho da caneta. Porque, pra quem tem tablet, sabe que a tablet tem um negócio de pressão. Quanto mais forte você aperta a caneta, melhor sai o traço. Maior, quer dizer, mais grosso sai o traço. Então, quando o pincel tá grande, essa variação é melhor. É maior também, né? E normalmente é mais fácil pra fazer as sobrancelhas. Você faz em um risco só, tomando cuidado com essa pressão. Já fica muito melhor do que você ficar ali forçando em cima. Quando você quer fazer uma sobrancelha mais peluda, você fica ali fazendo vários riscos por cima. Mas aí vai da sua preferência. No cílios aí, na primeira parte do cílios, antes de adicionar os fios, os pelinhos e tudo mais. Eu peguei a forma bem próxima à forma do rascunho. Porque isso aí realmente não ia mudar muita coisa. Só se o formato do ouro tá bem torto. Peguei essa forma mais sólida dos cílios. E pintei ela com pincel mesmo, não usei o balde nada. Pra deixar realmente algumas falhinhas. Porque os cílios também não cobrem 100% do olho. Senão seria muito esquisito. Os pelos eu acabei fazendo em maior quantidade do que eu fiz no rascunho. Até fica bom, como eu disse no primeiro vídeo. Você não ser totalmente fiel ao rascunho. Pode fazer modificações. Até bom que faça modificações pra não ficar exatamente igual ao rascunho. Não ia ter muita graça isso. Inclusive assim, com mais pelinhos, eu acho que até ficou um pouquinho mais bonito. A iris, pra quem presteu atenção, eu fiz ela em um risco só. Direto na curva. Eu acho mais simples porque eu sou horrível pra fazer círculos. Desse jeito que eu faço o contorno dos cílios. Que é ficar rabiscando ali até acertar o formato. Círculo é muito chato de fazer. Círculo não, no caso é um ovo. Mas basicamente é a mesma coisa. Quando a curva é muito grande, é muito chato de fazer. Então eu prefiro fazer o risco direto. Mesmo que me tome aí algum tempo fazendo o mesmo risco. Não foi tanto assim também, mas... Bem... Tomou um tempinho. Tomar cuidado pra preservar também o mesmo formato do olho direito e do olho esquerdo. Não exatamente o mesmo formato, mas... Que seja bem próximo. Que você lembre... Quando você olha os dois separados, assim, você lembra do mesmo olho. Se você deixar dois olhos de estilos diferentes, vai ficar uma coisa muito escrota. Muito feio. Toma muito cuidado com o olho também, tá? Questão de treino também. Não copiem e colem. Não copiem e colem o olho. Fica muito feio. Primeiro que você acaba copiando e colando a mesma íris. Daí a posição fica... Torto, assim, meio vesgo, sei lá, esquisito. Não façam isso, tá bom? Refaçam o olho, mesmo que você tenha que refazer mais de uma vez. Mais de duas, mais de três, quatro. Refaz, ok? Não tem problema. Até bom, na verdade. Mesma coisa com essa íris. Tentar fazer o mesmo formato que o outro. E um risco de uma vez só. Vocês estão vendo que é bem fácil de você errar isso. Vai sair bem torto o risco. Aí eu já desdei o zoom. Tá quase pronto o desenho. A partir de agora, o que eu vou fazer? Basicamente, vou adicionar o rabo de cavalo. E botar alguns detalhes a mais. Vou fazer uma correção no nariz que eu não tinha prestado atenção antes. Daí deu um bug louco no sai, que acontece às vezes. Como eu falei, basicamente adicionar detalhes, corrigir alguns pequenos erros. No final, eu diminuo um pouco o pescoço. E aí já vai estar finalizada a primeira parte da line. Aí eu tentei adicionar esses dois risquinhos pra ver se vai melhor. Na verdade, ficou mais feio ainda. Não sei nem porque eu tentei fazer isso. E adicionei dois risquinhos no nariz só pra, sei lá, botar alguma coisa ali. Não precisava, inclusive. É totalmente desnecessário, tá? É só adicionar um pouquinho de... É a parte de cima do nariz, né? Pra dar a impressão de que ele é comprido, tá? É outra coisa que eu não precisava, mas que eu quis adicionar ali no momento, tá? Aí eu já tô corrigindo o nariz. Eu vi o erro que eu citei na primeira parte. Que eu fiz a narina um pouco curta demais. Aí eu dou uma aumentada. E mudo um pouco a ponta do nariz. Que ela ficou meio grossa demais, meio grande. Ela ficou com o nariz meio esquisito. Eu dei uma apagada nessa parte. Vocês vão ver que eu vou apagar um pouquinho mais ali embaixo. Isso. E eu redesenho essa parte. Um pouquinho diferente, tá? Não acaba mudando muita coisa no formato. Mas quando você olha, faz uma diferença bem razoável, sim. Vocês já vão ver como fica. Beleza. Aí o rosto, ele tá um pouquinho meio torto. Boa. Tá um pouquinho torto do lado esquerdo. Ele tá um pouquinho largo, na verdade, demais do lado esquerdo. No final eu vou adicionar um pouco de cabelo daquele lado pra dar uma disfarçada nisso. Eu só percebi agora que eu tô narrando. Na verdade, eu não percebi durante o desenho. Eu acho que eu acrescentei o cabelo. Meio que eu tava sentindo falta de alguma coisa. Eu não percebi que era porque o rosto tava muito largo. Eu só achei que era falta de cabelo. Eu adicionei um pouquinho lá. Agora eu tô vendo. Ele tá bem aberto pra direita. Pra quem conseguiu ver já. É algo fácil de corrigir. Mas como eu não percebi, eu acabei não corrigindo, tá? O rabo de cavalo aí. Como eu tinha falado no primeiro vídeo, eu faço bem próximo da forma que eu faço o rosto. Porque eu fico insistindo no mesmo traço, fazendo várias vezes no mesmo traço, né? Usando vários riscos no mesmo traço. Na verdade, eu confundi as palavras. Primeiro porque o rabo de cavalo também é o cabelo mais solto, né? E tem mais curvas. Uma coisa que acaba ajudando nisso, como o cabelo é solto, né? E como é cabelo, às vezes as falhas que tem, os traços um pouquinho pra fora, eles são perdoáveis. Porque fica mais parecido com fios de cabelo fora das mechas, tá? Então, pode errar mais no cabelo o risco, desde que não seja nada muito bizarro, tá? Se for alguma coisa bem torta, assim, não... Não, tá? Aí eu tô apagando alguns erros. A partir daí, basicamente apagando traços aí do rosto e ajeitando o pescoço. Eu não vou falar mais nada, vou só pedir que não se esqueça de avaliar o vídeo, tá? Se gostaram, se não gostaram e tal. Deixem um comentário pra saber o que eu devo melhorar. Se quiserem continuar acompanhando as séries do canal, se inscrevam ali em cima, beleza? E é isso aí. Valeu. É, curtam o final do vídeo. Falou. Tchau. E aí